Olá, meu nome é Leandro Nunes, sou artista visual e apaixonado por aquarela. Com as minhas obras, eu fiz exposições individuais e coletivas pelo Brasil, como na Pinacoteca de Cumpinas, em Piracicaba, e no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. E também ministro aulas de aquarela por todo o país. Eu adoro ver a água e a tinta trabalharem juntas. E as misturas, efeitos, texturas e manchas que elas proporcionam. É tudo tão orgânico, vivo, poderoso, me enchem de inspiração para criar. Eu me vejo num oceano de possibilidades, absolutamente provocantes. A aquarela me permite, com rapidez, leveza e liberdade, deixar a criatividade fluir. E assim, eu crio obras livres, expressivas e despojadas, que cativam. Neste curso da Domestika, você vai usar a aquarela como um meio, para deixar a sua arte fluir. Como projeto final, você vai fazer uma pintura em aquarela, com expressão, personalidade e leveza. Para começar, eu vou te mostrar os materiais que eu uso e como tirar o máximo deles, entendendo quando usar e por quê. Depois, eu vou te ensinar técnicas de aquarela, para você alcançar os efeitos que você quiser. E como usar a gravidade a seu favor. Nós vamos aprender a encontrar a harmonia entre o realismo e a abstração. E como dar dinamismo aos nossos trabalhos. Partiremos, então, para o nosso projeto final. Primeiro, buscaremos referências. Escolheremos nossas cores e levaremos a mão ao papel para fazer o nosso esboço. Finalmente, pintaremos. E com tudo pronto, veremos como trabalhar as bordas do papel e colocá-lo numa moldura. Ao terminar este curso, você será capaz de produzir imagens livres e soltas, com personalidade e expressão. Para realizar este curso, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio. Apenas materiais básicos, coração e mente abertos. Este curso é ideal para todos que o usam ou querem usar a aquarela para saltar aos olhos de quem a vê. Descubra o potencial da aquarela e comece a criar obras livres, leves e soltas. Descubra o potencial da aquarela e comece a criar obras.